Está estudando para o concurso de PEF? Está precisando revisar a matemática nessa reta final? Então vem comigo. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu faço a segunda parte da Semana PEF. Hoje falaremos de porcentagem, mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações no sininho, porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Esse é o primeiro passo para você aprender matemática e transformar a sua vida. Então vamos começar. Semana PEF, hoje o assunto é porcentagem. Não sei se vocês repararam, mas o primeiro vídeo, você já deve ter visto o post, se não viu não tem problema, eu vou falar aqui. No primeiro vídeo nós liberamos uma parte do aula da premonição, que é a revisão final, que nós temos no site. O segundo vídeo está sendo porcentagem. O terceiro vai ser malha quadriculada, o quarto vai ser princípio multiplicativo e o quinto vai ser vértice, aresta e fácil. Ou seja, assuntos que estarão com certeza na sua prova e você vai conseguir transformar a história da sua vida. Mas Renato, eu não consigo aprender matemática de jeito nenhum. Esse método aí que vocês falam tanto, o MPP serve para mim, serve para todo mundo e é um método muito transformador. Como a nossa amiga aqui. Bom dia, fui sim. Eu conheci você dois dias antes da prova de PAE e consegui acertar algumas questões. Foi um milagre. Não foi um milagre, porque aqui nós acreditamos que o impossível é possível. As mensagens que eu recebi no WhatsApp da galera que foi na imersão, o impossível é possível. Foi um milagre, pois sempre fiz concurso e sempre zerava em matemática. Já estava me achando burrinho. Só que ontem, o dia todo, que foi o dia da imersão, com você eu saí extremamente confiante e consegui fazer todas as questões. Detalhe, foram cinquenta questões na imersão. Débora é muito boa língua portuguesa. Quero muito mais aulas com ela. O Marcão é um doce. Eu até quero um brigadeirão de tão agradável. Com todo respeito aos mestres. Sou muito bem casada. Eu ontem estava muito feliz, pois foi um dia de muitas alegrias por estar com vocês e ter conseguido deixar meu marido operada em segurança com minha neta de 10 anos, que falou que iria cuidar dele. Claro, que minha vizinha e o marido olharam os dois. KKKK. Foi um dia de junção, de cumplicidade em busca de sonhos. Vocês são maravilhosos. Assim, cara, a imersão, se alguém foi na imersão, deixa aí, comenta aí para que as pessoas vejam como foi a imersão. Acho que isso daí traduz um pouco da imersão. A imersão MPP, um dia inteiro com a gente, fazendo cinquenta questões, a gente só foi embora quando a questão cinquenta foi resolvida. E assim, a imersão é muito mais que um aulão. É um dia de transformação. Essa é a frase. Porque o impossível é possível e vocês vão ver. Vem com a gente. Show? Vamos lá? Vamos continuar aqui. Muita felicidade de ver essa mensagem. E agora, minhas redes sociais estão aqui. Tá legal? A do Marcão também. As do Marcão também. E se embora começar aqui, porcentagem. Galera, primeira coisa. Vamos fazer essa questão de porcentagem, mas vou te falar o que você precisa. Tá? Vou até puxar aqui a tela toda para mim. Povo lindo. Questão de porcentagem na tua prova, bota na tua mente duas coisas. Vocês vão lembrar a minha voz lá no domingo, porque vai cair. Questão de porcentagem. Vou armar uma regra de três e multiplicar cruzado sempre. Tá legal? Então como é que é? Questão de porcentagem. Vou armar uma regra de três e multiplicar cruzado sempre. E segunda. O total é cem por cento. Isso tem que estar na minha mente. O total é cem por cento. Repete. O total é cem por cento. Tem que estar na sua mente isso. Por que isso tem que estar na tua mente? Pra você chegar na hora e arrebentar, porque vai cair porcentagem, cara. Então lembra disso. Porcentagem. Arma. Regra de três e multiplica. Cruzado. E o total sempre é a cem por cento. Deixe isso anotado, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos sublinhar. E a primeira coisa, ó. É o método dois cinquenta. O que é o método dois cinquenta? Só de você sublinhar, você já resolve cinquenta por cento da questão. Por quê? Cinquenta por cento da questão consiste em identificar o que o problema quer. Vamos lá. Segundo dados do IBGE, a média de ocupação de domicílio no Brasil caiu de cinco pessoas nos anos setenta para três e meio nos dias atuais. Em relação aos anos setenta, a média de ocupação de um domicílio brasileiro foi reduzida em... Renata, a questão é de quê? Olha para a resposta. Porcentagem. Galera, sempre, 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 como é que vocês vão saber que a questão é de porcentagem? Ou vai estar escrito no texto ou vai estar na resposta. Tudo bem? Então, o que você faz malandramente? Separa aqui, meu anjo, ó. Anos setenta. Nos anos setenta, eram cinco pessoas. Tá? A média. Nos dias atuais, deixa eu botar aqui, dias atuais, foi para três e meio. Só que ele quer o quanto foi reduzido. Então, eu vou achar aqui a redução, para não me estressar. Já faz isso para não se estressar, para não cair pegadinhas do inimigo, né? O inimigo é o cara da banca, doido para agir, para cima dele, sem deixar o inimigo agir. Então, vamos lá. Reduzida. Foi reduzida em quanto? 5 menos 3,5. Ou seja, foi reduzida em 1,5. Show de bola? Agora, o que eu falei no início do vídeo? O que eu falei para você, cara? Porcentagem, repete aí, vai. É uma regra de... Monta a regra de 3 e multiplica cruzado. Então, vamos lá. É em relação aos anos setenta. Anos setenta eram cinco. Como é em relação a ele, ele é 100%. Olha que lindo. Cinco vai estar para 100. O que foi reduzido? 1,5 vai estar para x%. Olha que lindo. Agora faz o quê? Multiplica cruzado. Ah, deixa eu te dar um poder aqui. Se você, como eu, não gosta de trabalhar com número decimal, quando você está diante de uma regra de 3, você pode aqui, não tem um número depois da vírgula? Você bota um zero aqui em cima e acaba. E aí, a conta que você vai fazer vai ser mais prazerosa. 50 é 100%. E 15 é x. E vai dar a mesma coisa. Ah, vai dar, Renato? Vai. Sempre, sempre. Deixa eu só botar aqui o slide para não sair. Sempre, Renato. Sempre. Deixa eu ver se eu entendi. Uma casa, um zero. Se tivesse em duas, dois zeros e assim por diante. Tá bom? Multiplica cruzado, por favor. Vai ficar como? 50x igual a 15 vezes 10, que dá 1.500. 50 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Então, fica 1.500 divididos por 50. Olha que coisa linda. Corta esse zero. 150 por 5 dá 30%. Tá aí, meu gabarito, letra B. Marco o V da vitória. Pô, Renato, eu botei 3,5 e marquei a letra E. Isso daí, ó, é o inimigo. Segura aí. Por quê? Por isso que eu já vou direto na reduzida. Porque aí eu já marco o V da vitória e vou-me embora. Pegou porcentagem para não errar. Não erre mais depois dessa dica. Pelo amor de Deus, hein? 30%. Show? E se liga, você que chegou até aqui. Se você quer revisar, através de 40 questões de matemática e de bônus, 20 questões com a maravilhosa Deborah Calmer, que vocês devem conhecer, esse é o curso da reta final. É o Aulão da Premonição PF. Tá legal? Aqui em algum lugar tem o link. Clica. Vocês viram ontem, estão acompanhando. Vocês viram ontem uma parte do Aulão. Tá bom? E para você ver todas as 40 questões, só você clicar aqui em algum lugar e ir lá no nosso site que está para vocês as 40 questões. Ah, qual o investimento, Renato? Se nós fôssemos cobrar tudo, seriam 129,80. Mas hoje está por 79,90. Então, clica aí e essa é a revisão. Se você pegar aí, cara, 79,90. Fazer até na calculadora e dividir por 60, que é o número de questões que tem, sai aproximadamente R$1,33 por questão. O que você faz com R$1,33? Não paga nem a passagem de ônibus, correto? Não paga. Então, esse é o teu investimento para revisar. R$1,33 por questão. Apenas isso. É muito menos que um cafezinho. Show de bola? Beleza, então, galera. E uma mensagem. Não vai embora, não. Uma mensagem que não pode faltar. Olha só. Se liga. A determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, a determinação de hoje, galera, é o seu sucesso de amanhã. Então, não pare. Não pare nunca. Porque a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Então, simbora. Continue determinado que o sucesso venha assim que chega. PEF está vindo. Já estão falando aí de PEI. Então, simbora. Não para de estudar. Show. E estamos juntos. Até lá. Galera, muito obrigado a todos aí. Sete horas em ponto. Amanhã tem malhas quadriculadas. Sete horas também. E até sábado, sete horas. Vamos ter uma dica aí. Valeu? Um beijo. Espero ter ajudado. Até a próxima. Deixe aí no comentário que você gostou. Deixe também quem foi a imersão, tanto a de Madureira quanto a de Campo Grande. Simbora mostrar para a galera que o método MPP funciona e é para todos. Valeu, galera. Um beijo. Até a próxima.